Olá, salve, salve! Segunda-feira, 6 de fevereiro, está começando mais uma edição do Estação Cultura e como sempre por aqui, muita arte e informação chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo Sinal Digital da TV do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tv.com.br E hoje nós conversamos com a professora e produtora cultural Tainan Rosa, criadora do podcast A Cor da Voz Também falamos do espetáculo A Válvula, que está na programação do Festival Porto Verão Alegre E ainda temos música com o flautista Lucian Kroloff, que está celebrando 20 anos de carreira e lançando o álbum O álbum já está nas plataformas, isso tudo daqui a pouquinho a gente conversa, que já está aqui do meu lado Professora, mestra em literatura e produtora cultural Tainan Rosa, pois ela é criadora do podcast A Cor da Voz Um projeto literário, cultural e social ouvido em 31 países, vinculado ao Instituto de Letras da URGS O podcast iniciou em 2020 com a inconformidade da fundadora de que conceitos sobre as relações étnico-raciais estivessem sendo debatidos apenas por públicos acadêmicos A partir daí, ela passou a produzir em parceria com ativistas, professores e acadêmicos negros episódios sobre as vidas negras E o conteúdo do podcast também virou livro, isso também é um dos assuntos que a gente fala agora com a Tainan Tainan, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Bom, vamos dar um rápido passado sobre esse projeto Que é grande, é extenso e é bem bacana Até a gente chegar sobre os livros Daqui a pouco eu mostro os livros, tudo bem? Tudo bem, obrigada Domício O podcast Acorda Voz e o Acorda Voz Livros são um projeto só A gente começou como podcast em 2020, como tu falou, com essa inconformidade de perceber que os conceitos que deveriam estar sendo discutidos, principalmente nas comunidades estavam sempre atrelados a esses debates acadêmicos Aí em 2020, eu tive essa ideia, primeiramente Fiquei pensando como que eu poderia transformar em uma plataforma Como que eu ia fazer com que esses conhecimentos fossem didatizados para chegar ao grande público E encontrei o podcast como essa maneira que eu achei que era melhor para chegar nas pessoas Porque a contação de histórias, ela perpassa toda a minha trajetória E na verdade, o podcast é uma grande contação de histórias E aí em 2020, eu já tratei de buscar parceiros Como eu digo, eu não conseguiria fazer isso sozinha Porque são muitas histórias de vida, muitos conhecimentos que estão ali dentro do podcast São ciências negras no geral E aí a gente iniciou fazendo temporadas Então, a cada quatro episódios a gente está dentro de uma temporada que tem algum tipo de conhecimento específico Então, a gente teve uma temporada mais ligada à arte e ao teatro Numa outra temporada mais ligada, por exemplo, à literatura Numa outra mais ligada à saúde ou ao empreendedorismo E aí a gente foi conseguindo vincular todos esses conhecimentos Que tem como uma linha transversal o que a gente está chamando de decolonialidade Que também é um dos conceitos que a gente debate Porque, na verdade, se tu disser no meio da comunidade Ah, o que vocês estão produzindo é decolonialidade Isso parece que não faz sentido nenhum Esses conhecimentos acadêmicos, esses conceitos Eles estão sendo vividos na comunidade Mas estão sendo vividos e experimentados de uma forma prática Muitas vezes esse debate não acontece Então, a decolonialidade por si só, por exemplo É essa revisão historiográfica das Américas É pensar o que a gente está produzindo com essa raiz negra Com essa raiz indígena, com essa ancestralidade E é isso que a gente faz dentro da Cor da Voz E aí a gente começou a pensar esses conceitos Para serem didatizados E começaram muitos professores Principalmente professoras, na verdade A nos mandar recados Nos mandar comentários sobre a nossa produção de conhecimento Que estavam sendo utilizados em sala de aula E aí veio essa ideia dos livros Bom, e aí tem essa troca Dos professores procurarem vocês Pedirem inclusive apoio E agora com a lei 10.639 Fazendo aniversário de existência E talvez com a dificuldade de colocá-la em prática Acaba sendo mais um apoio E de certa forma também pode E de certa forma não Na realidade o podcast e todo esse material É um material de divulgação científica Então vou mostrar aqui um pouco desse resultado Que também já teve um lançamento Essa semana principalmente na cidade de Alvorada Com distribuição Com inócuo inclusive em Alvorada Na Câmara dos Vereadores de Alvorada É isso? Exatamente Então na verdade Recebendo todos esses comentários A gente pensou Precisamos transformar os conhecimentos Desse podcast em livro Então a gente transformou Fez as transcrições Do livro das temporadas 1 e 2 Primeiramente Transformando no volume 1 Que foi ofertado para todas as escolas gratuitamente Em 2021 Escolas municipais de Alvorada Sendo financiado pela Secretaria da Cultura Do Estado Por meio de um edital da Aldir Blanc E agora em 2023 A gente está sendo financiado novamente Pela Secretaria da Cultura Através de um edital do ProCultura Com esses dois livros Volume 2 e Volume 3 Principalmente voltados para a formação de professores Os professores da Rede Municipal de Alvorada Receberam kits desses livros Para as escolas E a gente pensando no público em geral Também colocou aí no nosso site O PDF de ambos os livros Para que todo mundo possa usar Porque muitas outras instituições Fora de Alvorada também nos utilizam Tanto em escolas Quanto em universidades também E acho que é bom comentar também Da nossa ação das gelitecas Dá para comentar Que a gente recebeu vários comentários Do pessoal dizendo Que queria nos ler Que queria nos ler fisicamente Como que podia fazer isso Se não estava dentro da escola E aí surgiu a ideia De fazer pontos de leitura Então hoje Todas as paradas de ônibus de Alvorada Elas estão sendo repensadas A partir de uma das ações do projeto Que é fazer pontos de leitura Nas paradas de ônibus Que a gente chama de gelitecas Com livros dentro Então hoje Enquanto eu estava vindo para cá Já caminhando pela cidade Eu pude ver as pessoas Transitando e lendo os livros Na parada de ônibus Que é o nosso objetivo Bom, e aí como tu falaste O pessoal que está em outros lugares Fora de Alvorada Também pode acessar Pelos endereços eletrônicos Que a gente viu aí Acessar o PDF E ainda tem várias sessões de lives Acontecendo a partir de quarta-feira De quarta a sábado Sempre às 18 horas No canal do YouTube da Tainan Rosa Tainan Rosa Inventadeira Também pode buscar mais informações Lá no Instagram Arroba Tainan Rosa Inventadeira E essas lives vão estar discutindo O conteúdo desses livros aí Nesses dias aí De quarta a sábado Tainan, obrigado pela tua presença E parabéns pelo trabalho aí E essencial Esse tipo de divulgação científica E de iniciação De iniciação não Esse tipo de iniciativa Que ela é prática e transformadora Obrigadão, parabéns E até a próxima, certo? Muito obrigada Bom, seguimos com a Estação Cultura de hoje Com música instrumental Do Lucian Kroloff Que está acompanhado hoje Do Ricardo Vivian na bateria E do Ismael Gomes no piano Ele que acabou de lançar Seu primeiro álbum Mas sobre isso A gente conversa mais adiante Agora a gente ouve música E do Ismael Gomes no piano Tchau, tchau. 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 A Rafaela, que está no elenco, também está cursando. O João está terminando a graduação. O Lucas entrou e está num vai, não vai, ainda está nessa questão. E a universidade foi muito importante nesse processo, porque é um espaço que a gente tem para experimentar. E quando a gente experimenta e vê que tem potência, a gente precisa levar para adiante. Eu vejo que trazer esse trabalho para o público geral, fora da universidade, é uma forma também de divulgar esses cursos que tem ali, que são gratuitos e que têm todo o acesso para quem quiser acessar. Inclusive, sobre isso, a UERGS, a unidade que antes era em Montenegro, que era a unidade das artes, onde tem os cursos de dança, música, artes visuais e teatro, está vindo agora para Porto Alegre. Está se mudando de Montenegro e vindo para Porto Alegre. Então, quem tiver interesse em estudar arte, saiba que o Estado tem uma universidade. E de qualidade, né? Exatamente. Bom, puxei esse... É importante falar, né? Acho importantíssimo a gente estar falando numa TV pública, falar sobre ensino público também. Então, a válvula, terça, quarta, sábado e domingo, sempre às 20 horas, lá no Bar do Nito, na Coronel Lucas de Oliveira. 105 ingressos, programação completíssima dessa reta final aqui do Porto Verão Alegre, www.portoverãoalegre.com.br. E também ingressos antecipados, também passa por lá. Obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho aí, cara. Eu que agradeço. E até a próxima. A gente segue com mais música com o Lucian Kroloff e logo depois, seguidinha, eu já converso com ele. A gente segue com mais música com o Lucian Kroloff e aí A gente segue com mais música com o Lucian Kroloff e aí a gente segue com mais música com o Lucian Kroloff A gente segue com mais música com o Lucian Kroloff e aí A gente segue com mais música com mais música com o Lucian Kroloff e aí A gente segue com mais música com mais música com mais música com o Lucian Kroloff E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.